Bom dia a todos, é uma grande honra estar aqui presente nessa mesa. Eu agradeço os organizadores, as palavras gentis do Joaquim, a oportunidade dada pelo Carlos Ivan, a iniciativa também do Rubens Cisne. Nós estamos com um participante faltando, temos uma previsão de tempo, que se não me engano é de duas horas, de duas horas de duração. Eu gostaria então de aproveitar, que teve uma sobrazinha de tempo, para fazer uma introdução, que na verdade eu acho que a gente deve, eu como economista, como participante aqui da Escola de Economia, a gente deve, como tem atenção aos nossos colegas do direito, que estão organizando conosco essa apresentação, esse seminário, e também aos pessoas não economistas, eu gostaria de oferecer uma espécie de um quadro, uma moldura da visão que os economistas têm, digamos, teórica, do que é um sistema de previdência social, para que finalidade ele funciona originalmente, qual é a motivação original dele. E não à toa, porque eu acho que esse é o momento em que a gente deve ter em mente justamente essa motivação original, esse momento de reformas, em que a necessidade de reformas está vindo de novo à baila, como já veio outras vezes no passado, dessa vez motivada principalmente pela questão fiscal, pela dificuldade de gestão fiscal que a gente está passando hoje, e as despesas de previdência, os benefícios de previdência hoje serem uma parte bastante grande das despesas primárias no orçamento fiscal brasileiro, e também elas terem uma taxa de crescimento alta dentro do PIB brasileiro, as despesas primárias têm crescido em média de 0,25% a 0,3% ao ano nos últimos 10, 12 ou 13 anos, e as despesas previdenciárias mais ainda, mais do que proporcionalmente. Então, a motivação da volta da discussão sobre reforma previdenciária hoje vem, como o Carlos Ivan mencionou, talvez um pouco provocada por essa situação de aperto fiscal. Mas eu acho que é muito importante a gente ter em mente, então, na hora de pensar nessas reformas, para onde essas reformas devem levar a previdência, onde é que a gente deve pensar, como a gente deve pensar ao longo prazo, talvez o ponto de referência importante seja esse, qual é a função do sistema de previdência pública, qual é a função original? E por que a gente devia focar nessa motivação original? Basicamente é porque os economistas veem com clareza os custos econômicos que o sistema de previdência também embute, também carrega. O sistema de previdência, públicos, em geral, servem para resolver certas necessidades, necessidades econômicas, sociais, atender certas necessidades, mas isso não sai de graça. É um custo econômico, um custo alocativo de eficiência, que a gente diz esse jargão econômico. Custo de eficiências estáticos e também dinâmicos. O sistema de previdência impõe custos de crescimento para a economia. Bom, é esse quadro que eu queria, em breves palavras, tentar descrever. Eu acho que ele também pode oferecer para a gente um framework que pode fazer a gente tirar, inclusive, o maior proveito das apresentações dos meus colegas aqui, que são pesquisadores na área muito experientes, conhecem muito profundamente os dados, têm uma longa experiência e maturidade na análise dos nossos sistemas de previdência e vão poder, nas suas apresentações, falar mais especificamente sobre certos aspectos do nosso sistema. Bom, então, do ponto de vista econômico, como é que a gente pode imaginar? Como é que a gente pode ver a finalidade original do sistema de previdência? Existe uma necessidade fundamental em todas as sociedades, que é de prover consumo para inativos. A capacidade laboral das pessoas vai se extinguindo com a idade. Então, as pessoas, enquanto são jovens, trabalham, depois elas têm que ter alguma forma de garantia de um nível digno, digno, entenda-se, um mínimo socialmente aceitável de consumo. Agora, consumo não é renda, consumo é consumo, é o que sustenta as pessoas. Como é que a sociedade leva um consumo da idade ativa para a inativa? Existem poucos bens que a gente acumula e leva para a velhice e que dão consumo, serviço de consumo para a gente, feito imóveis, por exemplo, dá serviço de moradia. Mas a gente não leva arroz, feijão, farinha para a velhice, essas coisas são perecíveis. Então, os idosos, os inativos, precisam, na verdade, ter um direito, um claim sobre parte da produção dos ativos, dos jovens contemporâneos. Parte da produção das pessoas que trabalham tem que servir para garantir consumo para as pessoas que não trabalham, não trabalham, seja porque perderam a capacidade laboral, seja porque estão inválidas por alguma razão. Então, em geral, o que as sociedades levam para o futuro, o que as pessoas levam entre idade ativa e energia, é capital, mas capital a gente não consome. Capital, quando as sociedades são ricas, ricas no seguinte sentido, quando capital é relativamente bem distribuído e tem um nível relativamente alto, bem distribuído entre as pessoas, essa é a maneira como as gerações passam consumo entre a idade ativa e a idade nativa. Os jovens vão trabalhando, parte do seu trabalho eles poupam, vão virando donos do capital, quando eles ficam mais velhos e inativos, eles vendem esse capital para os jovens da sua própria geração, que usam esse capital para produzir, vão poupando, vão adquirindo esse capital e assim por diante, num sistema permanente em que o capital vai passando dos inativos para os ativos e vai sendo usado pelos ativos para produzir. E, em geral, nesse quadro, você pode precisar ainda de um sistema de previdência público, mas de uma forma complementar, como parte de uma política social, para atender aqueles que são destituídos, capital que não podem, que não conseguem fazer poupança por meios próprios, ou então por uma motivação um pouco mais sofisticada, por exemplo. As pessoas admitem, os economistas admitem que existem falhas de mercado e existe uma certa irracionalidade nas pessoas que acabaria justificando um sistema de previdência pública, mesmo nessas sociedades mais abonadas em que os idosos são capitalizados e vendem o seu capital para os jovens e daí financiam o seu consumo. Esses sistemas de previdência, eles são, então, complementares, em geral, correspondem aos sistemas de previdência por capitalização, que se distinguem dos sistemas de previdência por PES e o GO, por repartição, que são o nosso. O nosso é um sistema, inclusive, constitucionalmente definido como um sistema de repartição. A gente já vai chegar lá. Por que esse sistema de repartição? O sistema de capitalização, ele é meio complementar, então, a acumulação de capital intergeracional e baseado em alguns argumentos que têm um cunho meio paternalista ou, então, meio regulatório para suplementar os mercados financeiros e os mercados de seguros que, supostamente, seriam suficientes para fazer esse financiamento da aquisição do capital dos velhos pelos jovens a cada geração. Mercados financeiros, supostamente, poderiam fazer isso através da criação de ativos de poupança de longo prazo, através de produtos de renda, de criação de renda constante para idosos, através de seguros da capacidade laboral dos idosos. E o governo, as previdências públicas entrariam só de forma complementar. Agora, numa sociedade que, na data inicial, os idosos fossem descapitalizados, não tivessem o que vender para a nova geração, aí, então, como é que é que você faz para garantir consumo para eles? Não tem como. Ou, então, numa sociedade em que o capital é muito concentrado na mão de poucos e a maioria perdeu a capacidade laboral e não tem como consumir. Aí, nesse caso, os sistemas de previdência pública têm que entrar fazendo transferências pesadas, dos jovens que trabalham para os idosos que não têm consumo. E essas transferências que correspondem, grosso modo, aos sistemas de previdência por repartição, e não à toa, historicamente, o contexto em que eles surgem coincide com o pós-guerra, países da Europa muito descapitalizados no pós-guerra criaram os primeiros sistemas de repartição que ficaram grandes e serviram de modelo para o nosso. Na prática, o que acontece é uma tributação grande do trabalho, dos ativos, que é transferida na mesma data, dentro da mesma... simultaneamente para os idosos. O governo taxa o trabalho dos ativos e paga os benefícios dos idosos. Esse é um sistema que pode começar na data zero, sustentando aquela geração de idosos e gerando, para a próxima geração de jovens, o compromisso de que eles serão sustentados quando forem idosos pelos ativos contemporâneos. nesse sistema de repartição, esse sistema de repartição, no fundo, eles são sustentados por uma espécie de um contrato, porque os jovens de hoje não topariam transferir parte da renda do seu trabalho para os idosos se eles não tivessem a garantia de quando eles próprios, quando idosos, tivessem direito ao mesmo benefício. Então, o governo, na prática, através das leis previdenciárias, tem que ser o fiel de uma garantia para as novas gerações de que, a cada data do mundo, a cada geração, os idosos terão direito aos benefícios previdenciários em troca de eles, no passado, terem sustentado a geração contemporânea de nativos. o nosso é um sistema assim. Esses sistemas de repartição, em geral, envolvem transferências muito grandes de recursos, por isso que hoje, a nossa previdência é um pouco menos do que 12% do PIB, o valor da despesa, e faz parte dessa discussão tão premente sobre o financiamento da nossa dívida. Eu já vou chegar lá e ter um outro aspecto importante. Bom, do ponto de vista dos custos econômicos, quais são os custos econômicos de um sistema de previdência assim, em particular, desse sistema de repartição? Tem custos econômicos grandes, os economistas admitem que esses custos econômicos podem ser muito grandes. Por quê? Porque essa tributação grande do trabalho pode distorcer decisões tanto de trabalhadores quanto da parte da sua contribuição, quanto da parte da contribuição patronal, com prováveis efeitos importantes no mercado de trabalho. É possível que essa tributação pesada do trabalho diminua a demanda por trabalho, diminua a oferta de trabalho também, com impactos sobre o equilíbrio do mercado de trabalho. Talvez a gente tenha menos emprego do que poderia ter na ausência dessas, por causa do tamanho dessas transferências. Segunda, é possível que o benefício previdenciário também adiante as decisões de aposentadoria das pessoas. É possível que as pessoas pudessem, se pudessem escolher livremente, trabalhar mais, trabalhar mais tempo, ainda mais hoje, como o Carlos Ivan estava mencionando, que a nossa demografia está indicando um aumento grande da sobrevida depois da decisão de aposentadoria que está onerando o financiamento da nossa previdência, mas está indicando de fato que o período laboral dos brasileiros pode estar aumentando, pode estar aumentando muito e a gente não está sabendo aproveitar. em terceiro lugar, tem uma intuição que é útil para a gente pensar no impacto que esses sistemas de capitalização têm para a poupança e para o investimento. O que é essa transferência? Quando a gente faz uma transferência grande de recursos, de consumo, de jovens para idosos, sem nenhuma questão de mérito, eu não estou falando do ponto de vista político, eu estou falando do ponto de vista econômico. do ponto de vista econômico e o que interessa é o seguinte, os jovens de um determinado período são aqueles que têm capacidade laboral, os idosos são aqueles que já tiveram no passado e hoje não têm, precisam consumir, mas não poupam mais. A transferência de consumo dos ativos para os inativos faz um crowding out da poupança. Por quê? Porque inativos não poupam. A cada unidade de consumo transferido para um inativo ele consome ela inteira. A propensão marginal a consumir, que é o termo que os economistas usam, é um. Enquanto que a propensão marginal a consumir da renda para o ativo é menor do que um. Então, quando a gente tira um real de um ativo e dá para um inativo, você diminui a poupança agregada da economia, diminui o investimento também e diminui no longo prazo o estoque de capital da economia. então existe um impacto sobre a capacidade de produção da economia, sobre a capacidade de investimento que o Carlos Ima mencionou também, que também está na conta do custo do sistema de previdência por repartição. Esses custos todos, eles têm que ser vistos na perspectiva da motivação original. A motivação original, a gente tem sistema de previdência para garantir um consumo digno para os inativos. Isso é a finalidade original para a qual eles foram criados. Mas, depois de criados, eles acabam funcionando também para fazer um monte de outros, para alcançar um monte de outros objetivos que, através do mesmo mecanismo, você pode conseguir. Originalmente, não foi criado para isso, mas você acaba usando ele para isso, relacionados com a lívida da pobreza ou redistribuição de renda. Tem muita gente que vê, que enxerga na indexação dos benefícios previdenciários ao salário mínimo uma política explícita de redistribuição de renda. Não precisava o benefício estar associado ao valor do salário mínimo para garantir níveis mínimos de consumo para os inativos. Há outros elementos no nosso sistema previdenciário que também revelam outros objetivos acessórios a esse de garantir níveis mínimos de consumo. Por exemplo, a simetria contributiva que existe no nosso sistema. A aposentadoria rural, por exemplo, que não exige nenhuma contribuição do beneficiário. Essas novas instituições nossas, o microempreendedor individual, por exemplo, está se tornando beneficiário hoje, tem mais de 5 milhões que vão ser beneficiários no futuro e tem uma contribuição relativamente pequena comparada com a média. Existem muitos, então, mecanismos redistributivos dentro do nosso sistema de prevenção e que excedem em muito a motivação original de garantir o nível mínimo de consumo para os nossos inativos. tendo em vista os custos que ele tem, a gente devia, para nos orientar em termos gerais, procurar nos restringir aos objetivos originais para os quais ele foi criado. Finalmente, tem, do ponto de vista macroeconômico, mais um ponto que a gente podia lembrar, que é o seguinte, esse compromisso que a gente tem, que o governo cria num sistema de repartição, garantindo para a próxima geração que eles serão beneficiários de transferências dos ativos contemporâneos, no fundo, no fundo, pode muito bem legitimamente ser interpretado como déficit, como parte da dívida pública brasileira, ele só não é contabilizado formalmente como tal, não entra na contabilidade da nossa dívida a despesa previdenciária futura, mas devia entrar, porque é um compromisso que o sistema tem com a próxima geração de inativos, é um compromisso formal. Então, é uma questão quase de convenção incluir ou não incluir na dívida a despesa inteira e não só o déficit previdenciário como a gente costuma fazer. Economicamente, não tem muita distinção. Nossa despesa previdenciária no futuro, no fundo, é dívida. Então, do ponto de vista macroeconômico, o que a gente devia estar perseguindo é o controle dessa despesa inteira, não do déficit. economicamente, o que é relevante é despesa. Então, com esse comentário que eu acho que, eu espero que sirva também para a gente depois prosseguir no debate, eu gostaria de passar a palavra para os nossos participantes. Eu não sei qual é a ordem que a gente deve usar aqui, se vocês têm alguma preferência para começar. Vocês têm apresentações de dados, de slides? Todos têm? E qual é a primeira que está já preparada? Então, vamos começar com o professor Caizou. O professor Caizou Beltrão, professor da FGV, da EBAP, com a palavra, por favor. Obrigado. Obrigado pelo convite. Eu vou tentar me ater. Então, aspectos demográficos que já foram mencionados algumas vezes hoje. Então, essa aqui é a evolução da população brasileira, milhões de pessoas por grandes grupos etários e sexo de 2000 até 2065. Então, eu tenho as mulheres na parte de cima, os homens na parte de baixo e três grandes grupos etários. Então, na parte central, em amarelo, eu tenho as mulheres de 0 a 14 anos, depois, no vermelho, as mulheres de 15 a 59 e na parte, em vermelho escuro, 60 e mais. E na parte de baixo, o azul claro, seriam os homens até 14 anos, depois homens de 15 a 59 e o azul escuro, os homens de 60 anos e mais. Então, o que a gente pode ver aqui? É que o grupo de jovens está diminuindo, o grupo da população em idade ativa, que seria o pessoal de 15 a 59 anos, ele vai ter um período de um certo crescimento, depois começa a diminuir, e o único que está crescendo nesse período todo é a população de 60 anos e mais. não obrigatoriamente o pessoal de 60 anos e mais está recebendo benefício, o pessoal de 15 a 59 mesmo em idade já está trabalhando, mas, grosso modo, esses seriam os grupos que poderiam pertencer a essas classes. O gráfico seguinte vai mostrar a mesma informação, mas pensando em percentagem. Então, nesse gráfico aqui, é só lembrar também que, como esse dado, isso aqui são as projeções do IBGE, começa em 2000, então, os três primeiros, os quatro primeiros anos, os quatro primeiros pontos, barras ali, já aconteceram. Então, dá para ver que a tendência é, como percentagem, jovens, crianças e jovens vai diminuindo, pessoal em idade ativa vai diminuindo e, proporcionalmente, o pessoal em 60 anos e mais, o pessoal idoso vai estar aumentando. Então, isso é uma restrição, é claro que isso é uma projeção, então, a gente acredita que que não vai ter muito impacto a mudanças de fecundidade, mas o que é mais forte aqui, então, a mudança de fecundidade, na verdade, vai só estar diminuindo aquela população de 0 a 14 anos, então, cada geração tem sido menor, isso também remete ao que o Carlos Van falou, da pirâmide ter virado uma espécie de bombinha. E, com o aumento da sobrevivência, o pessoal de 60 anos e mais vai aumentando e esse é o grupo populacional que tem maior taxa de crescimento. Então, quando nós estamos pensando em previdência, eu tenho um grupo que poderia, em princípio, estar contribuindo, que é o pessoal em idade ativa e o pessoal que potencialmente estaria recebendo benefício. Só que, aqui no Brasil, não é só o pessoal idoso que está recebendo benefício. Então, o gráfico seguinte, esqueci daqui, só para ter uma ideia dos números, que às vezes no gráfico fica difícil ler isso, em 2015, a população de 0 a 14 anos era 23% da população. Para 65, isso deve ser metade, 12%. O pessoal de idade ativa de 15,59, 65% em 2015, então no ano passado, e caindo ligeiramente para 52% em 2065. mas a população idosa, 60 anos e mais, nós estamos falando de triplicar no período. Como eu falei, os beneficiários não são só idosos. e esse gráfico aqui mostra a população de beneficiários do sistema. Então, aqueles primeiros pontos são dados observados e o resto seria a projeção da população. isso aqui em... nós estamos falando de milhões de pessoas. A gente pode ver que o crescimento tem sido importante para todos os grupos, a não ser para alguns benefícios que foram extintos, que é aquele caso daquela curva azul clara lá embaixo. E... Não consigo apontar. Não adianta. Se eu apontar para lá, não vai aparecer. Tenta apontar para cá. Tenta para cá. Deixa. Então, isso aqui é a mesma informação, mas pensando com o percentagem da população. Então, nós estamos pensando que alguns grupos aqui, nós temos isso, aposentadoria por tempo de contribuição, cada... grandes grupos de benefício, aposentadoria por tempo de contribuição, aposentadoria por idade, os auxílios doença, pensões, que vão ter, na projeção, aumentos importantes. O gráfico seguinte vai me mostrar o total, a soma de todas essas partes. A curva azul é só o regime geral e a curva verde está acrescentando também os benefícios da LOAS. Então, a projeção, se tudo continuar como está, a regra não for mudada, nós estamos falando em chegar em 2030 com um em cada quatro brasileiros recebendo um benefício. 25%. Então, fica uma... Se nada for feito, a gente imagina que será necessário acontecer algo antes disso, porque essa situação seria insustentável, eu teria um em cada quatro como beneficiário. Então, existe uma série de opções que têm sido levantadas na literatura sobre previdência. Então, por exemplo, eliminar a aposentadoria por tempo de contribuição, definir uma idade mínima para a aposentadoria por tempo de contribuição, que não existe no regime geral, mas só para os servidores públicos, homogenizar a elegibilidade de benefícios de homens e mulheres, homogenizar a elegibilidade de benefícios para urbanos e rurais, que também foi mencionado hoje, acho que você acabou de falar, que, na verdade, eu falei de benefícios, mas também benefícios e responsabilidades. Definir regras mais restritas para benefício assistencial, do jeito que agora não existe incentivo para contribuição previdenciária se você é de baixa renda. Então, você vai receber o mesmo benefício. Então, para que vai contribuir? Uma outra coisa que tem sido discutida e tem sido usada como solução em vários países é aumentar a idade de aposentadoria ou aumentar o tempo de contribuição. Outra coisa que foi feita há pouco tempo, mas poderia ser um pouco mais estendida, é deixar mais restrita a elegibilidade de pensão por morte. Então, devem existir outras alternativas de mudanças. Eu imagino que os colegas vão também discutir esses, algumas alternativas de mudanças específicas. Acho que a maior parte dos países europeus e os Estados Unidos também, com o problema das contas da previdência, tem optado por aumentar a idade da aposentadoria. Mas eu fiz uma simulação pensando como é que isso afetaria as populações, mas só, eu pensei, a primeira seria aumentar a idade do rural, que seria homogenizar urbanos e rurais, depois, homogenizar homens e mulheres para o benefício, a outra é colocar a situação mais restrita para os benefícios assistenciais, e, no último, era eliminar completamente a aposentadoria para o tempo de contribuição. Então, voltando aqui ao que seria a minha projeção base, o que aconteceria na população se nada fosse feito? Então, essa linha pontilhada seria, o azul, eu estou lembrando, é só o regime geral, e o outro considera também a LOAS. Essa primeira seria a homogenização dos benefícios urbanos e rurais. Então, tem um impacto que não é enorme, não é? E, ah, eu quero lembrar também que todas essas mudanças, elas nunca têm um impacto imediato, acho que a única coisa que poderia ter um impacto imediato é, sei lá, cortar o benefício pela metade, alguma coisa assim, porque você não pode, você não vai afetar nunca a população que já está recebendo benefício. Então, essas mudanças, usualmente, são em cima dos novos fluxos. Então, você está falando que, nesse caso, eu estou supondo que os novos benefícios rurais serão com a mesma regra dos benefícios urbanos. Então, as curvas começam iguais no momento da projeção, no início da projeção, também depois que elas vão se afastando. Mas o impacto não é muito importante, mas eu acho que nenhuma das medidas tem um impacto que é muito grande. Mas, talvez, o acúmulo de todas é que poderia ter um impacto importante. importante. Então, isso aqui é a homogenização de urbano e rural. Esse aqui é de homogenização de homens e mulheres, certo? Não estou conseguindo enxergar nada. verão. Tudo bem. Esse foi a homogenização de homens e mulheres. Então, tem um impacto razoável. Então, ter mulheres com elegibilidade para aposentadoria por tempo de contribuição igual dos homens. Então, isso adiaria em cinco anos. E a mesma coisa para os benefícios de tempo de idade. Então, esse só tem impacto na curva de cima, que é do... Quando eu somo a LOAS, que é eu ter restrições maiores para os benefícios assistenciais. Então, esse é um impacto importante na população. Mas parece que o maior aqui, por enquanto... Eu não sei se é óbvio, mas esses aqui todos são efeitos cumulativos. Eu estou primeiro fazendo a mudança no urbano-rural, depois, cumulativamente, homogenização de homens e mulheres, depois, fazendo restrições nos benefícios assistenciais. E esse aqui, por último, seria a eliminação de tempo de contribuição. Então, se eu conseguisse aplicar todas essas mudanças, Então, eu teria uma certa estabilização, não chega a ser uma estabilização, mas eu não teria esse crescimento que eu estou observando aqui na população de beneficiários. Posso fazer uma pergunta, Cais? Diga. A eliminação da aposentadoria por tempo de contribuição envolve, então, uma idade mínima de quanto? Não, é você colocar que a idade mínima é 65. 65, tá. Então, seria você só vai se aposentar por idade. Então, o que parece é que só uma medida não vai resolver nada. Não, quer dizer, vai só... É marginal sempre. Então, teria que fazer um conjunto de medidas, e essas medidas são, claro, todas impopulares. Como disse o Carlos Wanda, vai ter alguém perdendo. E, claro, que não vai ter quem já está recebendo benefício perdendo. Então, isso é só em cima de futuros. Mas, tinha um amigo que dizia que no Brasil não existe, na verdade, privilégios. Então, o que existe são metas a serem alcançadas. Então, se eu tiro isso, então, é uma meta que o pessoal que estava trabalhando fala Puxa, não vou ter mais isso. Então, eles se sentem lesados de alguma forma, mesmo em cima de um acontecimento que é futuro. Mas, em um certo sentido, todas as mudanças, a direção de todas as mudanças que você botou ali naquele cumulativo caminha no espírito de você eliminar objetivos redistributivos que estão hoje dentro do nosso sistema previdenciário e não necessariamente precisavam estar nisso. Você está eliminando diferenças. Diferenças. Então, pronto. Diferenças entre homens e mulheres. Rural, urbano. Rural, urbano. Eu acho que pensar no benefício de tempo de contribuição, que é uma coisa principalmente classe média, que consegue manter os registros. e, agora, registro é uma coisa menos importante no sentido que a própria Previdência faz isso. Mas o pessoal de classe média tem uma vida laboral mais contínua e regrada, porque o pessoal de renda mais baixa, que tem mais buracos de trabalho, de contribuição, então, levaria um tempo maior para cumprir os requisitos para tempo de contribuição. Eu fiquei curioso ali também com a sua simulação, da eliminação da modalidade de benefício rural, porque é sabido que existe, aparentemente, uma super declaração de benefício rural. No seguinte sentido, se você pegar a fração da população acima de 65 anos, que mora na zona, na área rural, essa fração é bem menor do que a fração dos pedidos de aposentadoria rural somadas às duas, urbana e rural. Mas acho que tem um problema só da classificação. Se você está considerando a população definida como rural pelo IBGE, pelo IBGE, não, porque o IBGE não define nada. Ela é definida pelos municípios e contada pelo IBGE. Então, isso é uma coisa puramente administrativa. E o conceito de rural para a previdência tem a ver com atividade. Então, se você considerar... Não é o mesmo recorte. Não é o mesmo recorte. Considerar o pessoal em atividades agrícolas, então, esses números são mais parecidos. Pode ser maior. Mas a sua hipótese para aquela projeção lá é que essas proporções não se mantivessem as que são hoje. Proporções de solicitações de benefícios, curais... Sim, estou pensando... O que foi feito foi eu. Peguei o histórico dos fluxos... E projetei o histórico dos fluxos com percentuais da população que estaria disponível para pedir o benefício. Obrigado. Eu acho que é. O que eu tinha para mostrar é basicamente isso. Obrigado. O próximo palestrante, eu gostaria de saber qual que é o... Ah, esse é de quem? É do Marcelo ou é do Luiz? A próxima... A próxima é do Luiz? Então, o próximo palestrante é o doutor Luiz Eduardo Afonso, professor da FEA e da USP. Bem, bom dia a todos. Gostaria de agradecer o convite recebido da Fundação Getúlio Vargas. É uma honra estar aqui hoje, num seminário tão importante, discutindo esse tema que é tão relevante para o contexto do país e para as reformas que a gente discute. A minha apresentação tem o pretencioso título de algumas propostas para o redesenho do RGPS. Então, aí já ficam claros dois pontos. Primeiro que eu vou tratar exclusivamente do RGPS, não vou tratar de outros sistemas, dos RPPS. E aí o meu ponto principal, meu argumento, é em relação ao que eu chamo de desenho do RGPS. Ou seja, na minha visão, a gente tem claramente um desenho inconsistente do RGPS. Ou seja, o conjunto de variáveis e leis e regras e escolhas que nós temos em relação ao RGPS, considerando as características econômicas, sociais, demográficas da população, ele não é o mais adequado. Então, dentro desse contexto, a apresentação está dividida em três pontos. Um, digamos, o primeiro seria o passado, que são as reformas pós-88. O segundo, o desenho atual, que é o presente. E o terceiro, que eu classifico como as propostas de redesenho em dois períodos em curto e longo prazo. Então, se a gente olha o que a gente fez pós-88, então, basicamente, o arcabouço previdenciário no RGPS, ele está dividido, ele está definido pelos termos da Constituição de 88. Dentro desse contexto, pós-Constituição de 88, nós fizemos pelo menos cinco reformas que eu consegui elencar. Então, tem o FHC1, que eu estou chamando da emenda 20, 98. O FHC2, que é a criação do fator previdenciário em 99. A reforma Lula, com as emendas constitucionais 41 e 47, em 2003 e 2004. Dilma 1, RPPS mais Fumpresp, que é particularmente a criação da Fumpresp. Que eu chamo de Dilma 2, que é a regra 85-95 progressiva, e mais o que eu vou chamar de pensão fraca, que é a regra que ficou definida pelas pensões pós-tramitação no Congresso. E num surto estranho de otimismo, que eu vou chamar de Dilma 3, que seria a imposição de uma idade mínima de aposentadoria, ainda esse ano. Como eu disse, é um surto de otimismo tremendamente... É quase inviável. Então, se a gente olha particularmente os dados, e aí eu queria só olhar muito brevemente os dados, esse gráfico aí traz a arrecadação líquida e os benefícios previdenciários do RGPS dos últimos 15 anos. Então, se eu consigo... Não. É a menor hipótese de eu conseguir acertar o laser daquele lado. Então, como vocês estão vendo, nas barras amarelas, elas devem ser lidas no eixo da esquerda, e ela me dá a relação entre arrecadação líquida e benefícios. As linhas vermelhas me dão os benefícios previdenciários, somente os previdenciários, como proporção do PIB. E a linha azul me dá a arrecadação líquida em função do PIB também. Então, se a gente olha, basicamente, o que a gente tem é, primeiro, um crescimento, digamos, monotônico da arrecadação, embora nos últimos anos esse crescimento tenha gradualmente se convertido em estagnação, um crescimento quase monotônico, tirando o período de 2008, mais ou menos, dos benefícios em relação ao PIB, e uma mudança muito forte na relação à arrecadação benefícios. Então, claramente, são três períodos. Esse primeiro período, que vai de 2000 até 2005, mais ou menos, é um período de degeneração da relação à arrecadação sobre benefícios. O segundo período, que coincide com o período de crescimento econômico e de maior arrecadação tributária, não só na Previdência, mas em relação a outros itens da receita do governo, vai mais ou menos de 2005, 2006, até 2010, mais aproximadamente. 2010 em diante, a gente assiste, talvez a gente tenha dado pouca atenção a isso, uma piora muito forte nessa relação à arrecadação benefícios. E essa piora, particularmente, ela é muito preocupante se a gente olha os dados de 2015. Então, acho que o ponto que a gente tem que pensar aqui é o seguinte, acho que a gente não vai viver aqui nem em nenhum dos três períodos que aparecem definidos aí. Nem no primeiro, que é de uma piora muito grande, nem no segundo, que é de uma melhoria momentânea, nem no terceiro, que a gente não sabe muito bem onde vai parar. Então, a gente provavelmente está em algum lugar ali do meio, onde a relação à arrecadação benefícios deve ser alguma coisa próxima de 80%, chutando pelo gráfico. Mas o que causa muita preocupação é o final, é a tendência do gráfico, olhando a linha azul e a linha vermelha, ou seja, uma piora muito grave nos benefícios em relação ao PIB, como o Kaiso já tinha mencionado agora há pouco, as pessoas que nos antecederam também mencionaram esse ponto, com uma inflexão muito grave a partir mais ou menos de 2010. Então, isso lança uma séria preocupação, e aí talvez o nosso ponto aqui seja tentar separar o que seja conjuntural do que seja estrutural. Acho que existe um razoável consenso na sociedade que a gente tem um problema estrutural na Previdência. Esse problema estrutural, ele é profundamente agravado pelas condições conjunturais que nós vivemos hoje. O quadro de retração da economia, de piora na arrecadação, de queda no PIB, e todos os eventos ruins dos últimos dois anos, pelo menos, tem deteriorado essa relação. Mas talvez o meu ponto é, independentemente de haver essa piora momentânea, o sistema estruturalmente tem problemas. Então, essa questão estrutural, é que talvez deveria, certamente, não, talvez, deveria nos motivar a pensar em uma série de pontos de reforma previdenciária, e que é o objetivo da gente discutir esses pontos aqui hoje. Então, e se a gente olha um pouco o desenho atual do RGPS, então, a minha interpretação dessa história do RGPS hoje é a seguinte. A gente tem, do lado das despesas, um sistema, particularmente, para a aposentadoria por tempo de contribuição, com uma idade média muito baixa. Era 55, 52, homem e mulher hoje estão em 56, 53. E a gente tem um fenômeno muito estranho. A gente tem o idoso mais jovem do mundo. O nosso idoso, ele se aposenta muito cedo. E o que é mais preocupante ainda é que esse sujeito, esse trabalhador que se aposenta muito cedo, é, particularmente, o sujeito que se aposenta por tempo de contribuição, que é um indivíduo de classe média alta. Então, o desenho do sistema permite que, justamente, as pessoas de maior nível educacional, que passaram mais tempo no mercado formal de trabalho, e, portanto, têm renda mais alta, elas consigam se aposentar antes dos demais trabalhadores. Aliado a isso, a gente tem uma taxa de reposição muito alta. Eu vou mostrar no slide seguinte alguns dados dessa taxa de reposição, mas, basicamente, o que eu estou mencionando é a questão da relação entre o benefício do indivíduo, quando ele se aposenta, o benefício previdenciário, e a remuneração que esse indivíduo tinha na sua vida ativa pré-aposentadoria. Então, esses dois pontos, os dois primeiros pontos, eles são muito preocupantes, porque a gente tem um conjunto de pessoas que se aposentam muito cedo, e, além de se aposentar cedo, ela ser uma taxa de reposição muito alta. Então, é como se você pensasse, basicamente, num retângulo, onde a base do retângulo fosse o tempo de recebimento do benefício e a altura desse retângulo fosse a taxa de reposição. E, justamente, nesse ponto, esse retângulo é muito grande, porque o indivíduo recebe, comparativamente, as nossas características econômicas e demográficas, e também, comparativamente a outros países do mundo, um benefício relativamente alto por um período de tempo grande. Aliado a isso, a gente tem um sistema que faz redistribuição intrageracional, ou seja, a gente faz, a gente subsidia, de alguma forma, alguns grupos. A gente subsidia a mulheres, a gente subsidia trabalhadores rurais, ou seja, a gente tem um outro objetivo associado. E esse tipo de redistribuição, que é um subsídio implícito, ele tem uma série de custos para a sociedade. E esses custos, eles se refletem naquele slide que a gente viu anteriormente, com o conjunto de despesas alto e crescente. Adicionalmente, a gente tem o clássico problema da superindexação ao salário mínimo, ou seja, dos benefícios do RGPS, aproximadamente 70% hoje, e crescendo, são benefícios de valor igual ao piso, ou seja, toda vez que a gente mexe no salário mínimo, a gente tem um problema que é muito mais previdenciário do que do mercado de trabalho. Do lado das receitas, que é o outro lado da história, o que a gente tem? A gente tem um sistema onde a informalidade é muito elevada, deve ser alguma coisa da ordem de 40% hoje. Aliado a isso, a densidade contributiva, ela é baixa, ou seja, do número de meses que os trabalhadores efetivamente contribuem, a gente vai encontrar alguma coisa em torno de 70%. Então, quer dizer, se a gente olha as quatro primeiras linhas em azul com essas duas primeiras linhas em verde, na minha cabeça, elas são um retrato de um quebra-cabeça que está faltando alguma peça. Ou seja, a gente gasta muito, a gente deixa as pessoas se aposentarem cedo, deixa se aposentar cedo com uma idade muito bar, com benefício muito alto, e do lado das receitas, o cenário não é muito agradável. A gente tem uma informalidade alta, densidade contributiva baixa, e a gente tem, principalmente, a partir dos últimos anos, um conjunto excessivo de regras diferenciadas. Particularmente, a partir de 2010, 2011, foram introduzidas progressivamente uma série de regras que mudaram a contribuição, que tradicionalmente sempre foi sobre folha, e passou a se dar sobre faturamento com alíquotas diferenciadas por uma série de setores. Eu me lembro da aula dos meus alunos na USP, dizendo no primeiro ano, falaram, agora tem meia dúzia de setores que a regra é diferenciada. No ano seguinte, eu falei, pessoal, não é mais meia dúzia, são 40 setores. No outro ano, eu falei, não são mais 40, são 80. No ano seguinte, eu parei de contar. Então, e essas regras diferenciadas, particularmente, elas colocam peso sobre o tesouro, porque a regra que se fez é, se a gente tiver, havendo diferença de arrecadação, o tesouro é responsável pela cobertura da diferença entre a receita que seria obtida com a receita, de fato, verificada. Então, isso representa um peso e representa também uma diferenciação de regras com o privilégio de alguns setores econômicos. Adicionalmente, toda essa história, me parece, como já havia sido mencionado, acho que pelo Afonso aqui, agora há pouco, a gente tem um desincentivo formal de trabalho. Primeiro que custa muito caro, para uma empresa, custa muito caro contratar um trabalhador. Adicionalmente, o trabalhador formal tem um incentivo muito forte a sair cedo do mercado de trabalho. Aliás, não sair cedo do mercado de trabalho, mas ele tem um incentivo a se aposentar cedo, eventualmente continuar trabalhando e depois ele vai na justiça e mesmo com uma série de questionamentos ele pede a desaposentação. Então, o sistema da incentivos, se a gente pensa como foi colocado aqui nos custos e benefícios associados ao sistema previdenciário e aos incentivos e ao stick and carrot, aos incentivos e punições que o sistema previdenciário dá, acho que os incentivos são muito ruins nesse sentido. Adicionalmente, como é que essa conta tem que fechar ou supostamente ela deveria fechar? Com uma alíquota de contribuição que é muito alta. Nossa alíquota de contribuição previdenciária é uma das mais altas do mundo, salvo engano meu, ela é a mais alta do continente americano, talvez a Colômbia tenha uma alíquota tão elevada em algumas situações, aqui você pode incluir ainda setor financeiro, setor segurador, que ainda tem aquela sobrealíquota de 2,5, então 28 a 31 dividido entre trabalhador e empresa é uma alíquota tremendamente alta. Então, moral da história, se é que eu posso usar esse termo aqui, acho que o nosso sistema tem um excesso de objetivos. A gente quer que as pessoas se aposentem cedo, a gente quer taxa de reposição alta, a gente quer fazer redistribuição intergeracional, a gente quer fazer, a gente quer ajudar a combater a pobreza e quer dar poder, ganho de poder aquisitivo real aos aposentados, essa história não fecha. E aí, particularmente, o resultado disso tudo na minha cabeça é um desenho inconsistente. E aí, quando eu falo em desenho inconsistente, entender o sistema previdenciário como um todo me desagrada um pouco o tipo de mudança onde a gente só olha fundamentalmente o que tem aparecido nos últimos anos é a gente olhar basicamente a idade mínima, como colocar a idade mínima fosse a salvação da história. Acho que a idade mínima é um pedaço desse arranjo institucional que nós temos. Obviamente, ela é necessária e fundamental, como eu vou falar daqui a pouco, mas não só a idade mínima. O sistema previdenciário como um todo tem que ser adequado e todas as decisões de políticas previdenciárias que nós tomamos têm que ser consistentes entre si. Quando eu falei da taxa de reposição elevada, aí eu queria só dar um exemplo muito rápido. A taxa de reposição é definida pela relação do primeiro benefício como o último rendimento da pessoa. E aí eu tenho essa taxa de reposição separada em algumas dimensões. Esses dados aqui, para quem tiver curiosidade, eles estão no trabalho que eu publiquei agora na última edição da Revista Brasileira de Economia e que os organizadores deixaram lá disponível no site do evento. Então, a taxa de reposição da aposentadoria por idade é 96% da aposentadoria por tempo de contribuição, a média geral é alguma coisa em torno de 82%. Isso é alto, isso é muito alto, isso é alto para padrões internacionais e me diz que a gente tenta fazer redistribuição no sentido daquele trabalhador por tempo de contribuição que se aposenta por tempo de contribuição para o sujeito que se aposenta por idade. Se a gente olha a segunda dimensão por equitativo de renda, ela também dá um resultado, ela dá um retrato mais ou menos parecido. A gente tenta fazer redistribuição dos trabalhadores de renda mais baixa. Então, pelo menos, nas minhas contas, a redistribuição está colocada no sentido correto, pelo menos, dos males, o menor. mas, ainda assim, ela é uma redistribuição de caráter muito forte, muito progressivo. E, finalmente, se a gente olha do ponto de vista de gênero, a gente tem diferenciação também homem e mulher. A taxa de reposição associada às mulheres é muito mais alta do que a taxa de reposição dos homens. Então, o sistema faz redistribuição em uma série de dimensões por espécie de benefício, por quartil de renda e por sexo. E aí vai aquela questão que eu mencionei agora há pouco, da questão do excesso de objetivos do que a gente consegue fazer e, principalmente, do custo que isso implica para a sociedade. Uma vez feita essa caracterização, eu vou tentar pretenciosamente apresentar propostas de redesenho do sistema em dois espaços de tempo. Um que eu vou chamar de curto prazo, e o curto prazo seria o mais urgente nesse momento do tempo, e propostas de longo prazo que eu chamaria de um pouco mais estruturais. Então, as propostas de curto prazo, elas não são muito diferentes daquelas que o Caizou apresentou agora há pouco, e como eu mencionei, eu acho que existe um certo consenso num grupo de pesquisadores, entre os quais eu me incluo, obviamente, em relação a esse diagnóstico que a gente tem condições de propor. Então, o primeiro ponto é uma idade mínima para a aposentadoria por tempo de contribuição, fazendo uma transição curta. Acho que as condições que a gente tem hoje conjunturais que agravam as questões estruturais obrigam a gente a fazer uma transição curta sem muita demora. A gente, infelizmente, não vai poder fazer isso somente para gerações futuras. Algum ônus vai ter que ser arcado pelas gerações presentes, até como colocou o Carlos Ivan no começo dessa sessão aqui. O segundo ponto é redução barra eliminação do diferencial homem-mulher, que é uma tendência que a gente verifica em uma série de países do mundo. O terceiro ponto que eu, assim, para fazer hoje, logo depois de acabar o seminário, é ter a questão de desatrelar o piso do salário mínimo. O terceiro ponto que eu acho que já está na hora de a gente pensar. Eu não tenho visto isso em nenhuma das propostas que é o aumento do requisito contributivo para a aposentadoria por idade. Aposentadoria por idade na área urbana, no RGPS, 65, 60, homem-mulher, com 15 anos de contribuição. E os 15 anos foram colocados num contexto no mercado de trabalho que acho que é um pouco diferente hoje. Então, acho que já está hoje, como a gente mencionou a questão dos incentivos contributivos, acho que já está na hora de a gente repensar esse requisito contributivo e fazer um aumento progressivo nesse período contributivo para as aposentadorias por idade. O terceiro ponto é a eliminação das regras diferenciadas, que é alguma coisa que acho que a gestão Levy já vinha fazendo no ano passado, não exatamente em acabar com as regras sobre faturamento, mas principalmente aumentar a alíquota incidente, de tal modo a reduzir o subsídio e tentar reduzir o jeito de tratar empresas diferentes, empresas e trabalhadores de maneira diferenciada. Acho que o caminho que a gente tem em todo o sistema previdenciário, até isso deve ser mencionado mais posteriormente hoje à tarde, é de caminhar no sentido de unificação dos sistemas previdenciários, de universalização e unificação e regras iguais ou pelo menos menos desiguais. Então acho que a eliminação das regras diferenciadas ela caminha nesse sentido. Acho que a introdução das regras diferenciadas e contribuição com o tipo de subsídio que quis se dar a algumas empresas e alguns setores econômicos foi um tremendo passo para trás que a gente deu de 2010, 2011 para cá. O terceiro ponto talvez tenha que pensar nas pensões e alguma coisa próxima não exatamente aquela regra original das pensões. Não o que ficou aprovado mas alguma coisa do tipo 50% mais 10% para cada filho com duração atrelada à expectativa de sobrevida. Era uma regra dura? Claro que era. Mas o Brasil é um outlier na parte de pensões. A gente é uma usando uma expressão antiga mas que vale. A gente é uma jabuticaba previdenciária na área de pensões. o meu vizinho de mesmo Marcelo Caetano ele tem um trabalho clássico um texto de discussão de pé que ele mostra que mostrava já que 7, 8, 10 anos atrás a gente gasta com pensões absolutamente diferente do que gastam todos os países do mundo. Um ponto que eu queria também que eu acho que é importante é que a gente tem feito uma série de reformas nos últimos anos pelo menos aquelas 5 que apareceram sem ter nenhum bom critério e nenhuma medida muito precisa. O que eu acho que a gente devia fazer até como método de análise de avaliação de política pública a gente devia ter uma avaliação mais criteriosa dos impactos de curto e de longo prazo das reformas previdenciárias que a gente tem. A literatura caminha progressivamente tem uma literatura importante nos últimos anos para que essas políticas previdenciárias sejam avaliadas com critérios multidimensionais e esses critérios multidimensionais eles são tanto do ponto de vista fiscal quanto a questão do déficit quanto a questão de eventuais superávites a questão do passivo previdenciário como o Afonso mencionou agora há pouco quanto as questões individuais a questão de cobertura individual do indivíduo no mercado de trabalho do indivíduo que se aposenta da questão da sustentabilidade do cálculo de indicadores como taxa de reposição como taxa interna de retorno como cálculo de alíquotas necessárias eu acho que nos últimos anos a gente tomou muita decisão muito no escuro sem ter uma medida mais precisa para mim o exemplo mais claro disso foi a quase substituição do fator previdenciário pela regra 85-95 progressiva acho que o fator previdenciário embora ele seja um mecanismo impreciso digamos ad hoc de ajuste de contas previdenciárias ele é com o cuidado da frase um incompreendido eu sempre estive para escrever um trabalho que ia ser fator previdenciário esse incompreendido e mal analisado eu acabei escrevendo alguma coisa parecida mas não exatamente isso então a questão é assim como outros países fazem a gente só tem uma avaliação mais criteriosa qual é o impacto dessas medidas ou seja eu não conheço nenhum estudo que por exemplo tenha noteado ou tenha que a gente saiba com alguma precisão qual é o impacto que a gente tem dessa regra 85-95 progressiva com progressão lenta e era uma medida fundamental tanto do ponto de vista de finanças públicas quanto do ponto de vista dos incentivos que a gente dá aos indivíduos que se encontram no mercado de trabalho então acho que esse é um ponto que me parece chave em toda a história aqui tá e aí finalizando e caminhando para o final eu queria tratar de algumas propostas de longo prazo né então já aqui a gente tem a capacidade como técnico de elaborar propostas vamos lá primeiro que a política previdenciária ela tem que ter um alinhamento consistente com a política econômica de longo prazo ou seja particularmente eu tô pensando nas regras diferenciadas que foram adotadas de maneira a meu ver ad hoc inadequado durante o período 2010 2014 mais ou menos acho que foi uma como eu disse anteriormente um passo para trás acho que isso não é adequado segundo ponto a gente tem que encaminhar progressivamente para a unificação de aposentadoria por tempo de contribuição e aposentadoria por idade vai demorar? vai demorar um pouco mas a gente de novo a exceção em ter dois tipos de aposentadoria raríssimos países no mundo permitem isso né e como é que essa unificação vai ser feita? com aumento progressivo a gente eu já tinha mencionado anteriormente de uma imposição de uma idade mínima de aposentadoria por tempo de contribuição e de um aumento progressivo e automático para essa idade mínima né ou seja meu ponto nesse momento é como o Caizou tinha mencionado a gente tem uma mudança e todos nós sabemos a gente tem uma mudança demográfica em curso muito digamos ela é quase determinista a gente não tem a menor ideia qual vai ser a taxa de juros daqui a 15 dias mas a demografia ela consegue nos dar previsões muito boas sobre as características populacionais então acho que a gente tem que tentar embutir nas nossas regras alguma forma de ter um mecanismo automático de aumento de idade mínima para se aposentar consistente com as variáveis demográficas acho que é fundamental a gente pensar numa redução do teto e aí foi pensado foi falado aqui anteriormente tem que pensar o sistema previdenciário tem que pensar nos incentivos que a gente está dando em relação a formação de poupança acho que o teto elevado no Brasil embora pouca gente se aposente com valores próximos iguais ao teto ou próximos do teto a gente tem um teto muito alto frente a renda média do brasileiro ela é um desincentivo a qualquer tipo de poupança privada eu acho que se eventualmente a gente quer ter princípios redistributivos na previdência e cabe a sociedade discutir quais qual tipo de redistribuição a gente quer fazer se vai ter redistribuição homem-mulher rural-urbano tempo de contribuição idade por enquanto acho que esses princípios deviam ser explicitados claramente para que a sociedade entenda um pouco melhor os custos associados a essas escolhas que a gente tem acho que a gente tem que caminhar para um modelo multipilar que é um modelo de sistema previdenciário que vários países adotam a gente tem quase que um se a gente pensar a gente tem quase que um modelo multipilar informal a gente tem benefícios para as pessoas que não contribuem tem benefício contributivo tem um sistema de previdência complementar mas isso não foi analisado no modelo e me parece que as decisões em relação a todos os pilares do modelo de proteção social elas não têm sido pensadas em conjunto da maneira com que talvez deveriam ser o ponto seguinte que aí vale também não vejo ninguém no debate falando isso faz sentido a gente continuar tendo uma alíquota contributiva tão alta quanto essa que a gente tem 28, 31% é um baita de um desincentivo a qualquer formalização no mercado de trabalho isso é muito caro isso é muito alto ou seja nesse redesenho acho que tem que ser pensado a gente caminhar para uma redução paulatina dessa alíquota dessa alíquota contributiva indo de fato bem para o final acho que aí um ponto outro ponto importante é a gente repensar também a fórmula de cálculo dos benefícios acho que a nossa fórmula de cálculo a fórmula de cálculo do Brasil ela tem uma característica estranha que ela é muito simples comparativamente a outros países do mundo mas ela também é muito inadequada o fator já não era muito digamos não era espetacular e a gente conseguiu piorar com a possibilidade da regra 85-95 talvez seja o caso da gente pensar no que outros países adotam que alguma coisa do tipo um accrual rate definido ou seja para cada ano adicional no mercado de trabalho isso daí daria origem a x% de benefício então isso daí deixaria muito claro para os trabalhadores e para a sociedade de uma maneira geral qual é o incentivo associado ao sujeito trabalhar um ano a mais que é um ponto importante hoje para a gente dar os incentivos nesse sentido e o outro ponto que é o ABM o ABM é uma expressão para mecanismo de ajustamento automático que é um mecanismo que vários países do mundo adotam particularmente em modelos de capitalização escritural no sentido da gente adequar benefícios e contribuições de acordo com mudanças em variáveis demográficas e variáveis econômicas quer dizer acho que a gente não tem isso hoje e qual seria a vantagem da gente ter um mecanismo digamos automático a gente não tem obrigatoriedade de repactuar nossas regras todas as vezes que variáveis demográficas e econômicas mudarem a gente tem evidências muito claras que no Brasil essa repactuação é custosa dolorosa a tramitação no legislativo e mesmo em alguns fóruns como fórum de previdência exigera uma redução de impacto das medidas que a gente tem e eles são muito custosos para a sociedade a questão é que a gente talvez o ponto que eu levanto aqui é que de alguma maneira a gente tente deixar mais claramente institucionalizado esse padrão de mudança dentro das regras que a gente tem para que essas mudanças não sejam frequentes adicionalmente acho que cabe a gente investir um pouco em campanhas de educação financeira e o que a gente chama de NUD NUD talvez a melhor tradução seja um empurrãozinho na época da decisão correta acho que o senso comum hoje o senso comum há muito tempo é que o sistema previdenciário que a previdência básica vai conseguir repor toda a renda dos indivíduos quando eles se aposentam ou algo muito próximo disso não vai infelizmente não vai nenhum país do mundo consegue repor uma parcela muito alta dos seus trabalhadores quando eles se aposentam na previdência básica acho que e tem um senso comum que isso é possível não é acho que pelos dados e pelos pontos que eu levantei anteriormente então acho que isso tem que ser colocado para a sociedade no sentido que isso não é possível e no sentido de incentivar a poupança seja por mecanismos voluntários como eventualmente a gente possa ter mas eventualmente como outros países fazem são mecanismos compulsórios de contribuição para regimes complementares de capitalização e o Nudge funciona no sentido de você dar as pessoas informações no sentido delas tomarem as decisões mais adequadas por exemplo pensando nas próprias contribuições para financiar uma parcela da sua aposentadoria na via previdência complementar são esses os pontos muito obrigado a todos gostaria de agradecer ao Luiz Eduardo e passar a palavra agora para o Marcelo Aberrâmia Caetano que é coordenador de previdência do IPEA ok obrigado pelo convite como eu sou o último da mesa eu vou não ficar também muito repetitivo porque muita coisa que eu vou falar repete bastante o que o que o Caizou e o Luiz já falaram deixa eu tentar tentar introduzir algumas coisas que de repente eles não comentaram aqui mas já que eu concordo com basicamente tudo que eles colocaram um ponto que o Caizou expressou bem é a questão do envelhecimento populacional isso daí já é bem conhecido meu gráfico é um pouquinho diferente do dele apesar de representar exatamente a mesma ideia mas está procurando trazer a questão da evolução da razão de dependência demográfica demográfica basicamente o que é isso a quantidade de pessoas de 65 anos ou mais dividido pela quantidade de pessoas entre 15 e 64 anos isso aqui no Brasil então já é mais conhecido já é conhecido todo mundo mesmo no ensino fundamental quando o adolescente está lá no oitavo ano nono ano ele vê isso a população brasileira envelhece muito rápido o que eu acho importante para a gente colocar aqui e que de repente não é muito colocado a velocidade desse envelhecimento não é só uma questão que a gente envelhece rápido a gente envelhece muito rápido de modo muito acelerado quando você começa a comparar o Brasil com outros países quer dizer o tempo que a população europeia levou para pular de 60 anos ter 10% da população de 60 anos ou mais para ter 20 isso foram 5 décadas Estados Unidos está sendo bem mais e aqui 25 anos a gente vai fazer esse tipo vai ter esse envelhecimento então tem uma questão de velocidade e aí o que é importante ver a gente está numa quando bem mas tudo bem quando considera aqui lá agora a gente está na faixa de uns 11% nessa razão de dependência da faixa de 11% ela vai subir lá para 44% quando chegar em 2060 e a gente vê que a gente está num período em que essa curva já imbica ou seja ela já fica muito íngreme e cresce a taxas crescentes até quando? até lá mais ou menos lá para 2050 que continua crescendo mas aí que para de crescer a taxa crescente e passa a crescer a taxa decrescente mas mesmo em 2060 de acordo com a projeção do IBGE ainda não atingiu um nível de estabilidade um ponto ali que vai parar e um percentual que fica mais ou menos estável então essa velocidade para mim indica o seguinte que a gente está atrasado em relação às reformas que a gente perdeu o tempo de fazer reformas com regras de transição mais longas esse é um discurso ah não ainda tem tempo ainda dá para fazer quer dizer era um discurso que na minha perspectiva era correto se a gente fosse ver há 10, 15 anos mas agora nessa velocidade claro que vai ter que ter alguma transição mas aquelas transições extremamente longas como por exemplo foi na emenda constitucional 41 um pouco menos na emenda 20 se houver de fato uma necessidade de ajuste fiscal mais forte muito provavelmente a gente vai precisar de uma regras de transição bem mais curta daquelas que foram no passado e isso coloca uma dificuldade adicional quando a gente vê esse processo de envelhecimento demográfico não afeta só a previdência quer dizer a gente está imaginando em termos de contas públicas saúde é um item extremamente importante que vai ser afetado por essa questão do envelhecimento que a gente não está colocando aqui outras coisas a gente sofre um pouco de alívio como educação mas enfim mas quando a gente observa o impacto fiscal do envelhecimento para aumentar gasto é muito maior e reduzir a arrecadação é muito maior do que para reduzir gasto e outro aspecto que é interessante colocar é que esse processo de envelhecimento populacional provavelmente também vai ter um reflexo eleitoral mais forte a gente está falando quando a população está envelhecendo também está falando de um eleitorado cada vez mais envelhecido certo então pelo menos analisando de uma forma mais inicial eu creio que a dificuldade que vai se ter política de aprovar uma reforma quando a gente tiver grande parte do eleitorado idoso aprovar uma reforma da previdência vai ser alguma coisa mais difícil mas uma coisa que me preocupa é que quando a gente está olhando para cá poderia ser olha tudo bem a gente tem uma perspectiva lá para frente de um quadro mais delicado mas lá para trás a gente estava envelhecendo quando você pega essa primeira parte aqui mas o ritmo não era tão grande do envelhecimento mas quando a gente olha a despesa especificamente do INSS e aí eu peguei esse período de 20 anos para não falar que estou fazendo uma análise que está pegando um momento de ciclo de alta que aí 20 anos na verdade 21 aqui já consegue a gente observar uma tendência e também começa em 95 então 6, 7 anos depois da aprovação da constituição de 88 então mesmo com a nova regras as novas regras da constituição de 88 mesmo período mais longo o que a gente observa em um período em que a população envelheceu mas não no ritmo que a gente vai observar que vai envelhecer nas próximas décadas a gente vê que a despesa cresceu demais aqui a despesa especificamente do RGPS quer dizer então quando a gente está analisando aí 95 ficava na faixa de 4,5% vai crescendo 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 o Afonso também mostrou isso aí lá para entre 2006 2011 mais ou menos tem um período de sobe e desce sobe e desce mas quando pega 2011 para frente volta o período de crescimento então nitidamente mesmo quando a gente pega uma análise muito de longo mais para trás já após constituição essa despesa pula de 4,5% para 7,4% basicamente três pontos do PIB de crescimento um pouco menos do que isso em duas décadas e com a população ainda não entrando no ritmo de envelhecimento que a gente vai observar daqui para frente então não é só uma questão do para frente que preocupa uma questão do para trás também mesmo antes de todo esse envelhecimento teve um crescimento muito forte o que indica que o crescimento da despesa previdenciária brasileira é explicado por fatores que vão muito além da questão demográfica puramente a questão demográfica quando a gente analisa estados essa proporção estados e governo federal essa proporção da despesa em relação ao PIB ela tem conseguido se manter razoavelmente estável na faixa de 4% por conta de ainda existe nos estados a questão da paridade então muitas vezes quando você observa agora que os estados passam por mais dificuldade de fechar as contas ou próprio governo federal aí você não reajusta tanto o benefício do ativo como ainda tem a questão da paridade isso acaba se refletindo também no benefício do inativo então tem conseguido se manter esse valor razoavelmente estável no período mais longo na faixa de 4% do PIB por conta dessas sub sobre indexações de benefícios em função da paridade mas quando a gente olha para frente e pegando o dado puramente simplesmente somando tudo tudo que é reportado pelos estados e pela União a gente tem aqui um déficit atuarial da União sem contar aqui os militares que aí é um outro grupo bem grande aí batendo 22% do PIB os estados batendo 44% do PIB quer dizer somente o que eles reportam não estou aqui fazendo simplesmente peguei e somei o que pegando então somando esses dois grandes grupos já tem dois terços do PIB de déficit atuarial não estou incluindo aqui os militares aí tem um grupo que vai aumentar bastante isso nem os municípios que também aumentariam um pouco então a gente está vendo o seguinte existe sim um quadro fiscal delicado quando a gente olha para trás pelo próprio histórico da evolução da despesa e também para frente quando a gente olha a questão demográfica e as próprias projeções atoriais tal como são feitas pelos próprios entes da federação mas então a gente não pode quando fala de reforma da previdência ter vergonha ou ser inibido de falar dessa questão fiscal a gente tem que escancarar olha existe um problema assim de financiamento quer dizer tem uma despesa que vai crescer a gente tem limites de crescimento de arrecadação por mais que queira se aumentar a líquida de uma coisa ou outra vai ter um limite não tem como você imaginar que vai cobrar metade do PIB de arrecadação então vai ter um limite e tem uma despesa que por histórico cresceu muito e por tendência demográfica vai crescer bastante então não dá para ser inibido em relação a isso quer dizer infelizmente a gente tem que colocar essa questão do financiamento agora um ponto também a gente não pode se enviasar tanto nesse aspecto a ponto de colocar que o foco da reforma previdenciária é um foco meramente fiscal porque vai vai criar outros problemas lá para frente que depois você não vai ter que inventar alguma coisa para tentar solucionar e vai forçar a existência de várias contras reformas lá na frente então a perspectiva enfatizando um pouco a questão que o Afonso colocou de que você não exatamente nas vezes as palavras dele mas que enfim o ideal é que você quando venha tomar a decisão de política previdenciária que no fundo no fundo sai para o legislativo então é uma decisão que ao fim ao cabo é uma decisão política mas que ela seja embasada por evidências empíricas que seja embasada por considerações técnicas eu acho até que não sou tão crítico assim quanto você quer dizer eu acho até que o governo tenta um pouco tem o governo tem tentado um pouco fazer isso mas o que eu quero colocar aqui é o seguinte é que não dá para pensar apesar do foco fiscal ser uma questão de raiz ser uma questão central a gente tem que incorporar também questões relacionadas a equidade tem que incorporar também questões relacionadas a eficiência eu não posso pensar só numa reforma que venha dar uma questão de ajuste fiscal mas de repente fazer uma reforma que torne a previdência apesar de ter um impacto fiscal possa ter um impacto fiscal mais expressivo tornar a previdência mais regressiva do que ela é então tem que juntar essas questões de equilíbrio fiscal junto com maior progressividade da previdência tem também que se pensar em questões de eficiência quer dizer a gente está permitindo com que essa previdência crie estímulos as pessoas a pouparem mais está fazendo com que essas novas regras previdenciárias ou as regras existentes hoje elas estão incentivando as pessoas a trabalharem por mais tempo e só requererem um benefício quando efetivamente perdem a condição de trabalho ou está estimulando uma saída precoce do mercado de trabalho então essas os benefícios não contributivos de LOAS eles a diferenciação de regras desses benefícios dos benefícios contributivos eles estão incentivando as pessoas a efetivamente contribuírem ou a não contribuírem então quer dizer essas questões relacionadas tanto a perspectiva de equidade quanto a perspectiva de incentivos e de eficiência elas devem ser levadas em consideração em uma reforma juntamente com a questão fiscal que a meu ver não pode a gente não pode não dá mais espaço para ficar escondendo a necessidade da questão fiscal o que eu basicamente vejo como pontos que devem ser avançados aqui então vai bem na linha do que o Caizou e o Luiz falaram um ponto que eu vou repetir é o que os dois colocaram que eu acho importante é que não existe uma bala de prato olha vai ter isso daqui que vai ser a idade mínima vai ser a desinculação do benefício vai ser a pensão por morte tem esse aspecto aqui que se você tocar você resolve tudo isso não existe a gente na verdade para conseguir fazer um ajuste melhor do ponto de vista fiscal do ponto de vista de equidade do ponto de vista de incentivos a gente tem que trabalhar num acúmulo de medidas o que esbarra num outro problema ali que é a dificuldade de tramitação política disso mas enfim infelizmente não vai existir um ponto só que você altera e resolve tudo então a questão da idade que foi colocada aqui pelos dois é importante as pessoas se aposentam cedo no Brasil então ter alguma alteração de regra que corrija essa distorção é importante pensões por morte houve sim avanços no ano passado mas houve uma diferença muito grande entre aquilo que o governo efetivamente propôs e aquilo que conseguiu ser aprovado e muito maior ainda se a gente considera que no meio dessa tramitação da alteração das pensões por morte acabou se introduzindo alguma coisa que totalmente alheia àquela discussão que foi a alteração da fórmula 85-95 foi a introdução desculpa da fórmula 85-95 progressivamente subindo para 90-100 mas enfim que teve um contra-ataque contra-reforma que foi muito mais forte do que o efeito da da reforma em si então enfim deixa eu pular para um ponto e voltar uma questão que é importante nisso tudo e politicamente extremamente complicado fazer isso eu volto nos outros ali depois veja a gente tem uma quantidade muito grande de beneficiários que recebem exatamente o salário mínimo então quando a gente considera os benefícios de lua isso daí é fevereiro desse ano que foi lançado semana passada do Ministério do Trabalho Previdência Google esse dado mas quer dizer pouco mais de 4 milhões de pessoas por volta de 4 milhões de pessoas recebendo lua são os benefícios BPC lua são os benefícios assistenciais para pobres e quando a gente pega o INSS o Regime Geral de Previdência Social existem na faixa de 18 milhões de beneficiários recebendo o salário mínimo então se eu for somar isso dá 21 22 milhões de pessoas aqui quer dizer eu tenho mais de 10% vou aproximar para baixo 10% da população de idosos não 10% da população brasileira que recebe uma transferência de um salário mínimo isso é muito importante para retirar essas pessoas da pobreza quer dizer então tudo isso é relevante mas enfim quando a gente começa a fazer com que o valor desse benefício comece a crescer bem mais do que a própria produtividade da economia quando dá o reajuste a esses benefícios que não é nem do PIB per capita do próprio PIB total num contexto que a população envelhece muito rapidamente então dá para ver que já tem uma pressão de elevação de despesas muito forte por conta do envelhecimento que esse número que é 10% vai ficar crescendo se a gente ainda junta isso um crescimento de valor do benefício além da própria produtividade então vai fazer com que fique o valor da despesa muito alto então quer dizer tem que se rever esse tipo de coisa para poder dar mais sustentabilidade ao regime o que não quer dizer que seja politicamente fácil o processo é complexo previdência complementar dos funcionários públicos é uma coisa que já foi feita e a previdência complementar como um todo não é só de funcionário público num contexto de reformas que é aquilo que você deve ter um pensamento mais amplo ela tem que ser levada em consideração se a gente simplesmente começa a fazer as reformas ah não vamos reduzir taxa de reposição que eu acho correto vamos aumentar as idades de aposentadorias que eu acho também correto mas não pensar em formas de ampliação da complementação previdenciária por forma de poupança seja ela individual seja ela junto com a empresa que a pessoa trabalha vai lá na frente forçar uma onda de contra reformas porque você para poder fazer esse ajuste fiscal todo pode ter que jogar uma taxa de reposição no nível baixo e aí se você não cria uma cultura de complementação previdenciária não cria uma cultura de formação de poupança individual as pessoas ficam dependendo do Estado dependendo do Estado dependendo da transferência do governo isso lá na frente pode forçar uma onda de contra reforma como já aconteceu em outros países que fizeram reformas então quer dizer é importante ter um pensamento mais amplo e eu acho que analisando um pouco a história eu vejo o processo como processo político de aprovação bastante complexo se a gente for analisar a história previdenciária do Brasil a gente não vê uma história apesar de ser o que as pessoas acreditam não é certo as pessoas acreditam que a previdência quando muda sempre muda para mudar a regra para tornar a regra mais restrita se você for conversar com alguém vai falar que é isso mas só que isso está errado quer dizer quando a gente olha o histórico de reforma eu vou dar vários exemplos e muito antigos para indicar que isso é uma questão estrutural nossa não é questão de um governo X de um momento X mas é uma questão que já vem de longa data a gente passa sim por um processo que vai de reforma e contra a reforma ou seja o que seria a reforma regras que dariam mais sustentabilidade fiscal contra a reforma regras que reduziriam a sustentabilidade fiscal o processo outra coisa independentemente disso o processo é lento de reformas até você imaginar governos mesmo o próprio executivo eu já estou há bastante tempo trabalhando não exatamente assessorando um governo ou outro mas enfim junto com alguns governos a gente observa que até formar um consenso interno em qualquer administração do próprio executivo é enrolado uma coisa que vai levar uns 3, 4 meses para ter esse consenso depois a coisa vai para o legislativo aí entre aquilo que o governo propõe e o que o legislativo efetivamente aprova pode ter uma diferença muito substancial se a gente for ver o histórico a gente vê isso e tem uma terceira etapa que é pouco falado depois que o legislativo aprova ainda vem a questão da judicialização então você pode definir isso a questão de judicialização não é exclusividade nossa teve reforma na Turquia no final dos anos 90 que o legislativo aprovou e o judiciário falou que aquilo não valia mais então quer dizer é complexo isso daí porque tem a formação no consenso interno no próprio executivo para fazer isso isso leva tempo depois a diferença entre aquilo que o legislativo consegue propor e o que se aprova efetivamente no congresso e o terceiro momento que é como o judiciário começa a interpretar isso agora eu não vejo também muita questão de ativismo eu não vejo muita questão de ativismo judicial o que eu vejo mais é uma questão de definição de regras que deixam brechas para possíveis interpretações judiciais então o problema que eu vejo não é do judiciário é mais na hora de você quando está fazendo a lei está escrevendo as novas regras não criar possibilidades de interpretações que eu vejo o judiciário como seguindo aquilo de forma mais ao pé da letra o que está ali na lei outra coisa também importante existe não tem como imaginar isso daí o Caizou e o não falaram exatamente com essas palavras mas falaram isso e o Luiz também não tem como imaginar uma reforma da Previdência para você obter recursos de caixa de curto prazo por quê? a gente viu aí que tem essa questão de que os benefícios que já estão concedidos já estão concedidos isso é um grande estoque que tem então quando você muda a regra você muda a regra para os novos fluxos e acabam se estabelecendo regras de transição no meio do caminho entre uma coisa e outra então mesmo que eu julgue que essas regras de transição as próximas tem que ser mais curtas não dão para ser regras de transição mais longas como foram no passado vão ter que existir algumas regras de transição então o impacto que a gente vai sentir é um impacto mais de longo prazo o que dá para você ter de reforma da Previdência com impacto mais de curto prazo seria você começar a taxar contribuição de nativos então já existe isso no serviço público então por exemplo o serviço público mas existe a contribuição acima do teto do INSS então vamos mudar a Constituição para jogar para contribuir sobre tudo ou então o benefício que teria um reajuste de 10% passa a ter um reajuste de 5% quer dizer fazer coisa mais ou menos desse estilo mas enfim no fundo no fundo o ajuste ele leva tempo para você conseguir adotar colocando um ponto aqui que aí me dá um pouco de pessimismo e aí eu não estou falando de um governo ABC não estou indo aqui bem 8 anos 8 anos antes de eu ter nascido em 1962 então passou aí esse é parlamentarismo ainda veio o Jamba veio o governo militar vem o Fernando Henrique vem o Lula olha só muita coisa que a gente está discutindo aqui já tinha lá atrás idade mínima idade mínima idade mínima tinha igualar tem que igualar para homem e mulher tinha acabou com a 1962 então existia uma idade mínima de 55 anos era um pouco diferente daquela época que não tinha uma coisa tipo INSS eram IAPCs IAPIs IAPBIs mas enfim mas tinha uma lei orgânica ali de previdência que impunha essa idade mínima de aposentadoria não era tempo de contribuição na época era tempo de serviço 55 anos igual para homem e mulher claro que 55 anos hoje é baixo mas na época não sei se era aí hoje a gente está discutindo uma coisa que para voltar uma coisa que tinha há mais de 50 anos e olha fica para nós eu conheço pessoas que já nasceram depois disso daí 63 que estão se aposentando agora então quer dizer veja o que é importante ver quando você faz contra-reforma e aí tem fórmula 85 95 reverter uma contra-reforma não é uma coisa fácil tentar colocar a idade mínima lá naquela emenda 20 do Fernando Henrique 98 quer dizer a emenda mesmo a proposta é 95 tinha isso e até agora não está pensão por morte é outra discussão que a gente faz aí aí está vendo se você for pegar aí pega o ano vê quem é governo está errado você pôr 100% não faz sentido e está certa essa discussão porque na verdade tem uma pessoa a menos então você tem gastar menos com alimentação tem gastar menos com manutenção de residência com limpeza saúde então reduz está olha como é que era ali 91 era a mesma regra que estava sendo que não foi aprovada mas que foi proposta em 2015 foi proposta em 2015 60% aí subiu para 90 mas aí não para em 95 aí tudo vira integral aí agora 20 anos depois tenta voltar a regra 91 não consegue voltar então quer dizer tem que tomar muito cuidado quando começa a se propor alguma coisa e aí fala não vamos fazer alguma coisa para compensar que a gente aperta um pouco ali e compensa um pouco do outro lado porque nesse compensa um pouco do outro lado de repente você não consegue converter reverter e muitas vezes aquilo que se compensa é muito mais forte e muito mais errado em todos aqueles critérios que eu coloquei não só de sustentabilidade fiscal mas também questão de equidade questão de eficiência de incentivos do que o lado da reforma correta e aí vai no ano passado eu vou falar um pouquinho mais dessa do ano passado aí 85-95 que eu acho que vai ser muito difícil reverter mas enfim sei lá é 85-95 é agora mas enfim vai sobe 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 a partir de 2018 até chegar a 90-100 mas enfim eu vejo também várias questões que podem vir a aparecer lá na frente desaposentadoria desaposentação são uma questão que nem no judiciário desculpa nem no próprio legislativo pode vir a entrar no próprio legislativo não é questão puramente de judicialização revejo o valor da minha aposentadoria apesar de já ter requerido ela antes porque eu contribuí um tempo a mais isso é uma questão que pode vir a aparecer contribuição de nativos não é para aumentar não é do serviço para acabar serviço aposentadoria especial sempre vejo discussão para isso justificativas até super contraditórias criar uma regra especial de aposentadoria para algum grupo isso daí é uma coisa quando entra nos debates sempre aparece ah não mas você tem que ver que fulano de tal mas fulano de tal não que não chega a ser tão personalíssimo assim mas enfim tem categoria tem o direito tem exerce uma coisa diferente então ela deve ser compensada por meio da previdência quer dizer misturando questão de previdência que é uma coisa que o mercado trabalha com outra coisa os argumentos isso que eu estou falando não é piada eu já ouvi ah vamos criar uma aposentadoria especial para garçom é um senador que não é mais senador ele fala por quê? porque o garçom trabalha muito tempo em pé então como ele trabalha muito tempo em pé eu vou compensar isso criando fazendo que ele possa se aposentar mais fio salvo engano meu esse mesmo senador aí eu não sei se é a mesma pessoa mas o argumento é mesmo falou que deveria dar uma aposentadoria especial para motorista de ônibus por qual argumento que trabalha muito tempo sentado isso eu não estou quer dizer eu não sei se foi a mesma pessoa que falou mas que o argumento do garçom era muito tempo em pé e do motorista era muito tempo sentado era com certeza esse argumento e aí vem ah não aí vem ah não mas a mulher tem que ter se você for pensar assim todo mundo tem que ter eu consigo encontrar um argumento para mim ah para você ah mas sendo funcionário público um trabalho no ar condicionado em frente do deputador eu sou mas enfim você conhece isso tem uma cracolândia ali perto nosso trabalho pega fogo naquele prédio ali bombeiro chega lá depois todo mundo morrer chega né aí eu falo não eu tudo bem eu não tenho isso né mas eu eu estou exposto a um risco né porque ali tem uma cracolândia ali perto então pode ter uma brilho né eu sei esfaqueado ali no meio apesar do prédio em si né ele ter uma boa condição de segurança mas o local com certeza se pegar fogo ali até um bombeiro chegar lá e demorar então eu criaram uma aposentadoria especial para mim mesmo sendo né mesmo não tendo então quer dizer gente tem que separar uma coisa uma coisa outra coisa outra coisa tá quer dizer previdência é previdência tá mercado trabalho é mercado trabalho você não vai resolver problema de mercado trabalho por meio de previdência não faz sentido nenhum se eu estou trabalhando perto de uma cracolândia se eu estou trabalhando num local que se pegar fogo o bombeiro tem dificuldade de chegar que eu venha a ser compensado por isso poder me aposentar antes porque tem uma coisa a ver com a outra tem nada a ver uma coisa com a outra entendeu então quer dizer não faz sentido isso tá então quer dizer previdência é previdência então essa quantidade de diferenciação de regras isso tem que ser repensado né enfim desculpa voltando aquele ponto quando a gente fala da fórmula 85-95 e eu vejo também possibilidade por exemplo mudar o critério de loas para falar que quem é pobre não é só quem ganha menos de um quarto salário mínimo quem ganha meio salário mínimo um salário mínimo isso é uma coisa que não está tão longe de acontecer não agora só para fechar um pouco desculpa aí que eu acho que estou me avançando mas fechar um pouco a apresentação tinha um pouco a apresentação não fechar a apresentação identificar muitas vezes como essas contras-reformas são aprovadas vou falar especificamente da última delas que é a fórmula 85-95 que é uma mudança na regra de não de acesso ao benefício mas na fórmula de cálculo do benefício o que que é olha o fator previdenciário ele passa a ter um uso optativo caso quando uma mulher vença uma idade com tempo de contribuição de mais de 85 anos e um homem somando a idade com tempo de contribuição de mais de 95 anos de mais de 95 a gente até imaginava no início que isso iria aliviar um pouco as contas no curto prazo porque ia incentivar as pessoas a jogarem a aposentadoria um pouco mais para frente para ganhar um pouco mais e com isso você recolher contribuições e deixar de pagar os benefícios mas quer dizer tudo bem que está muito curto ainda teve efeito de greve mas que já passou um pouco mas enfim o que a gente está vendo aqui mesmo aquele ganho fiscal que a gente imaginava que poderia estar acontecendo no curto prazo não está acontecendo ainda está um espaço muito curto então pode ser que com o passar do tempo a gente venha a observar um ganho fiscal porque os benefícios concedidos eles até aumentaram estavam se concedendo 23 mil benefícios por aposentadoria por tempo de contribuição no primeiro bimestre de 2015 nesse primeiro bimestre foram 30 mil greve já terminou lá para setembro agosto e o efeito da greve deve estar um pouco filtrado mas ele pode acontecer mas aí outra coisa independentemente da quantidade olha o quanto que subiu o valor do benefício por conta do fim do fator e aqui eu estou colocando todo mundo não é só quem está recebendo com um fator não não é só quem está recebendo só pela fórmula 8595 inclusive quem está recebendo ainda com um fator o benefício que era de 1873 pulou para 2397 com isso a reforma com isso quer dizer a despesa inicial mensal que era de 44 milhões foi para 71 milhões tudo bem que esse pessoal também de janeiro de janeiro fevereiro de 2015 seria corrigido pela inflação teria uns 10% mas iria ali para uns 48 iria para menos de 50 milhões então quer dizer já está indicando que mesmo no curto prazo já teve um impacto de aumento isso precisa sim só para esperar um pouco de mais tempo porque de repente a gente que estava procurando prorrogar e como viu que já poderia ganhar já antecipou o benefício pode acontecer um pouco disso em relação à quantidade mas ao valor não subiu então já está indicando pelo menos até agora apesar de poder ser revestido mas nem no curto prazo a gente conseguiu ganhar com isso daí e aí vem a discussão tá então do ponto de vista quer dizer como as contras de reforma podem ser ruins ela é ruim do ponto de vista fiscal como a gente viu no longo prazo não tem discussão a discussão é quão curta é o curto prazo se foi isso se mantiver o curto prazo nem existiu foi curtíssimo outra questão aqui vai a questão de incentivos qual o objetivo da previdência quando foi lá criado lá para trás lá para trás foi lá para o século XIX qual era a ideia olha você tem gente que chega com 70 anos 80 anos quem naquela época conseguia chegar que está enfim está tendo continuar a trabalhar para ter um pouco de renda fica muito na dependência da própria família para ter um pouco de renda então vamos tentar criar algum mecanismo para que essas pessoas não fiquem muito, muito velhas trabalhando aí tudo bem o objetivo da previdência era realmente retirar pessoas do mercado de trabalho com idades mais avançadas mas aí vai mudando vai mudando aí você viu tinha uma idade mínima aqui de 55 anos acabou aqui aí você tem aqui homens no ano passado 2015 se aposentaram por ATC em média 56 anos mulher 53 quer dizer não é isso isso não é o objetivo da previdência não é você repor renda para a pessoa que ainda está em condição de gerar renda para repor renda previdência social privada pode ser outra coisa previdência social é repor renda para quando tem aquela idade que tem dificuldade de repor daí você aposenta a pessoa 53 anos certamente não é e a própria sustentabilidade disso mulher aí se aposenta 53 tem uma expectativa de sobrevida de 29,3 isso então quer dizer você está imaginando que na média tem 30 anos de contribuição 30 anos de recebimento de benefício não vai fechar a conta e na verdade os 30 anos de recebimento de benefício são ainda maiores que isso daí porque pode se invalidar no meio do caminho tem auxílio-doença tem salário-maternidade outra coisa importante também que está se vendo esse benefício aí pelo próprio valor dele da aposentadoria já está lá nos 2,4% da entrada quer dizer é um benefício que está voltado para os segmentos mais altos de renda da população então uma coisa que a gente tem observado aqui é que esse benefício então é regressivo também que você está pagando por mais tempo para aquelas pessoas que ganham mais e outra coisa que as evidências mais recentes da demografia estão mostrando apesar de repente a gente precisar ainda de pouco mais tempo para ter mais estudos com bases diferentes com dados diferentes pesquisadores diferentes fazendo mas que existe um diferencial de renda grande entre as pessoas de renda mais alta e de renda mais baixa então quer dizer provavelmente se você for pegar para esse grupo em particular esses 29,3 anos podem virar 33 anos esses 22 anos podem virar 25 anos então do ponto de vista fiscal a gente viu que isso é problemático do ponto de vista já está sendo agora apesar de repente a gente poder esperar um pouco ter que esperar um pouco mais de tempo para ter uma conclusão um pouco mais firme do ponto de vista fiscal de curto prazo do ponto de vista da sustentabilidade a gente viu que não é do ponto de vista que também diferencial de expectativa de vida por renda a gente vê que é bastante alto e também daquele ponto de vista dos incentivos a gente vê que também é muito ruim porque quando a gente começa a pegar participação no mercado de trabalho quem está aposentado para quem não está aposentado a gente vê que tem uma diferença muito grande aqui por exemplo só pegar os homens aqui os homens não aposentados ali essa linha verde mais cima quem não está aposentado tem uma participação mais alta do mercado de trabalho já os homens aposentados que é a linha azul mais escura você vê que aí a participação já é bem menor quando você olha para a mulher é mais ou menos a mesma coisa também tem uma queda de participação quando você compara desculpa a linha verde mais escura dos homens a mulher também você vê uma questão parecida se você aqui é um dado estatístico mais geral mas se você fizer uma análise estatística mais depurada você vê que cria incentivos de fato para retirada do mercado de trabalho então no fundo o meu recado é o seguinte é preciso fazer reforma mas elas são difíceis as linhas gerais são as mesmas que eles colocaram mas elas são difíceis de ser feitas o que eu de repente acrescentaria ao que eles colocaram é que precisa pensar quando se pensar em uma reforma em uma questão de criar também se ela conseguir ser tão ambiciosa ser tão ampla criar também incentivos para a formação de poupança individual de previdência complementar porque se não fizer isso muito provavelmente vai gerar uma pressão para reverter as reformas que foram feitas que seriam feitas lá na frente e levar em conta que apesar da reforma ser importante do ponto de vista fiscal ela não pode ser pensada do ponto de vista de geração de recursos no curto prazo porque os impactos da reforma da previdência eles são necessariamente no longo prazo e devem ver não somente questões fiscais mas também questões relacionadas à geração de incentivos corretos e a uma sociedade mais igualitária obrigado obrigado Marcela talvez a gente tenha cinco minutos para fazer uma ou duas perguntas que em sequência nós vamos chamar o próximo palestrante perguntas aos palestrantes por favor eu tenho duas perguntas que são menos um pouco fora dos dados tão objetivos o primeiro é claro que a gente vê que a questão do futuro está impactada por duas coisas uma é a demografia e outra é a produtividade há anos um colega meu comentou hoje em dia uma pessoa produz o suficiente para sustentar três por que 25 anos de serviço não são suficientes eu queria comentar em relação a isso também uma das questões que a gente discute é a questão de igualar homens e mulheres no tempo para a aposentadoria quanto que isso vai impactar a demografia o quanto que porque repara vai aumentar o número de idosos vai diminuir o número de crianças as crianças custam mais barato será que gastar mais nas crianças será que compensar o tempo de serviço das mulheres pelo aumento da fecundidade não impactaria a demografia e a produtividade de maneira a compensar de alguma forma as perdas que a gente está desenhando e a outra questão é essa quem se apropria do aumento da produtividade deixa eu passar talvez seja melhor a gente fazer as duas perguntas dos candidatos de uma vez só porque depois a gente distribui para os palestrantes boa tarde a todos foi muito falada a questão da aposentadoria por tempo de contribuição a questão da da idade que o doutor Marcelo falou no último na sua fala eu queria fazer vamos dizer duas perguntas em uma que seria a seguinte a primeira é que em face do envelhecimento crescente que o país está vivendo hoje pelo menos é o que me aparenta como foi falada essa questão da idade parecendo estar um pouco baixa ainda em termos para concessão de aposentadoria e tudo mais eu queria saber da mesa o que que lhes parece o estabelecimento de uma de uma de uma regra para realmente tratar da idade da pessoa que possa se para que ela possa receber o seu benefício da aposentadoria esse é o primeiro ponto o segundo é que foi falado a respeito da judicalização da judicialização melhor dizendo sem se falar em ativismo judicial ou judicialização da política enfim não é não é esse o ponto mas eu gostaria de saber da mesa se o judiciário de certa forma ele também exerce um papel dentro desse desse contexto que nós estamos vivendo hoje de reforma da previdência e se exerce qual papel ou qual papel poderia exercer o judiciário se o judiciário ele poderia ter uma uma influência um pouco maior se poderia vamos dizer assim se for para a gente usar essa linguagem poderia se meter um pouco menos nessa questão então eu gostaria que a a mesa respondesse esses dois questionamentos por favor muito obrigado obrigado vocês se candidatam deixa eu tentar olhar talvez as questões de diferença homem e mulher e a questão da idade mínima então primeiro acho que a questão de homem e mulher o diferencial tem raízes históricas importantes acho que uma dessas raízes é a questão que se falava da dupla jornada que a mulher trabalha mais ou coisa assim eu acho que um ponto que a gente tem é a questão do incentivo e como a gente trata trata esse ponto então talvez um ponto para a gente pensar é o seguinte a gente sabe que a remuneração no mercado de trabalho ela depende de experiência depende de educação a gente sabe que a mulher ao ter filho ela se retira do mercado de trabalho ao menos temporariamente e com isso ela perde tempo ela perde experiência ela perde educação ela pode eventualmente deixar de acumular anos de estudo e talvez uma maneira da gente tentar corrigir isso é via sistema previdenciário acho que esse é um mecanismo ruim primeiro o primeiro ponto é a questão da dupla jornada já não me parece tão relevante se a gente olha os arranjos que a gente tem hoje primeiro o arranjo familiar comum ele já deixou de ser o arranjo familiar comum com homem e mulher um casal típico segundo que a divisão das tarefas digamos do lar e de outras atividades ela é muito mais bem dividida entre os membros do casal do que ela era no passado e acho que talvez você tem isso na aposentadoria um jeito de você corrigir de um jeito errado uma distorção o que você devia ter então políticas compensatórias na hora da maternidade similares com um período maior de licença maternidade para a mulher licença maternidade para o pai maior como foi aprovado acho que senão a gente gera a gente tenta corrigir uma distorção e gera outra talvez o outro ponto que tenha sido mencionado a questão da idade mínima acho que a gente vai ter que caminhar para isso não tem como a gente fugir esse é o padrão de outros sistemas previdenciários acho que muitas coisas em previdência é difícil a gente achar um certo e um errado mas se todo mundo faz de um jeito a gente faz de outro ou a gente é muito genial e todo mundo é uma besta ou talvez seja o contrário que talvez me parece o mais provável então acho que nesse sentido é que a gente vai ter que caminhar para a imposição de uma idade mínima ao lado ao outro lado a gente viver mais a gente vai ter que trabalhar mais para isso Obrigado eu acho que a gente vai encerrar essa mesa por aqui quero agradecer a todos os palestrantes eu acho que foi muito proveitoso os dados são muito importantes a mensagem é muito forte eu agradeço aqui em nome da fundação da PGE da escola de direito muito obrigado aplausos